Salve, salve família Firmeza Total! Mais um vídeo aí que vocês gostam muito Eu, meu irmão, João Liasche Nesse vídeo a gente vai ensinar como gravar igual o teto Então é isso, família Tamo aí na tela do computador Já gravamos todas as vozes Lembrando que não é pra ficar igualzinho, mano Tá? Mais uma vez falando isso Não é pra ficar idêntico Porque cada um tem um timbre de voz diferente A mão tem um timbre, o teto tem outro Você que tá vendo tem outro E todo mundo tem um timbre de voz Então é só pra você ver A gente identificar o que ele fez E a gente tá refazendo aqui, tá ligado? O que a gente fez? Aqui tem o beat A voz principal Vamos ouvir o beat com a voz principal Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Pou, pou, oh Tá ligado? É esse o pedaço da música Então, já deu pra ver aqui que no comecinho ele deu uma desafinadinha Faço mais, faço mais um Faço mais um pra essa baby Desce É isso Acertamos a notinha que tava errada Isso aí faz parte da edição, demorou? Vocês tão vendo a voz bem crua, mano Então ele acabou de gravar, tá do jeito que ele gravou Então a gente já tá editando Afinando Colocando tudo no lugar Pra depois ir pra mixagem Que vai ser no próximo vídeo Essa próxima guia aí É uma harmonia, né? Um dueto junto com a primeira voz A voz lead, né? Eu faço um dueto Uma voz um pouco mais grave Mas que encaixa ali Pra quem não sabe A gente já falou de harmonia Nos outros vídeos que eu gravei Voz do Matuê Tá ligado? Ela é a mesma coisinha da principal Só que cantando um pouco mais grave Esse aí é um dueto de contracanto, né? Enquanto eu tô cantando ali a letra da música Eu fiz um U Fazendo a harmonia também Uma mais aguda, uma mais grave Então vamos ouvir as duas Uma sobrou um pouco Então já vamos tirar Faz parte da edição também Pode ver que essa aqui Acaba aqui E essa aqui O que eu faço? Vou diminuir um pouco Vai cortar um pouquinho mesmo Não tem problema E aqui eu faço um fade out Acabaram juntas, entendeu? Depois disso a gente fez Por último aqui, mano Dois adlib, mano Dois Como se fosse o contracanto também Que vai fazendo de fundo Pra dar um efeito da hora aí na música Se liga aí Primeiro a gente fez esse E aí depois esse adlib aqui Que complementa o de cima Bem detalhezinho mesmo É que dá uma ideia legal na música Então vamos ouvir os dois Só pra vocês entenderem Que um complementa o outro Tá ligado? Aqui eu acho que sai um pouquinho do tempo Então a gente vai acertar aqui também Esse segundo aqui Ele deu uma adiantada Então vou cortar e arrastar ele um pouco pra trás Tá ligado? Então é isso Vamos ouvir agora como que ficou tudo E aí no próximo vídeo Você vai ver como que a gente mixa Parecido com a do teto ali Demorou? Vou fazer mixagem passo a passo com vocês Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!